Hoje é dia de peculiaridades biológicas Ah não, esse cara é de novo Você é uma chinchila desrespeitosa Ah é? Ah é? Ah, parro! Retomando Hoje presenciaremos comportamentos atípicos em animais Meu Deus, quem está torturando este filhote de roda? Por que tanto gelo seco? Trovão pica, cataratas do meu cu Passada sinistra de câmera Amendoim extraterrestre, tazo de formiga Eita porra, vai com calo Xoxota, Michel Temer Peixinho brutalmente devorado Aranha mongol brincando de sombra Penetração aquática Come-se nuggets direito Arco-íris portátil Chewbacca jogando frisbee Rato de algodão Filhote de rato de algodão Chewbacca aplicando massagem e para finalizar Aborigine fazendo uso de entorpecentes Fodeu, mano, tô na nóia No episódio de hoje de estudos comportamentais e semelhanças biogenéticas relevantes para o desenvolvimento saudável do ecossistema Observaremos de maneira minuciosa esta família de pintos Esta senhora pinta, já adulta Encontra-se em um momento árduo e determinante para sua vida e de seus pintos Desgrude-me, ó filho da puta Pote pra caralho Vocês são muito chato A paciente mãe Precisa ensinar seus pintos A habilidade de voar pelo céu Mas os filhos da puta não calam a boca Meus filhos, eu estou avisando Vocês precisam aprender a voar Apesar de morar em um lugar remoto A mãe sabia que sem voar A qualquer momento Os pintos poderiam ser dilacerados Por este pokémon, por exemplo Que voar, meu negócio é comer algodão mesmo Eu preciso do meu espaço Aí ô Emerson, tá gordo, hein? Eu não sou o Emerson, filho da puta Dona Pinta já não aguenta mais tanta incheção de saco E começa a se perguntar Se não existe um jeito mais fácil de lidar com a situação Eu não aguento mais esses filhos da puta Minha vontade é meter o pé Dona Pinta toma uma decisão difícil Mas eu não quero saber Eu não aguento mais Tchau pra vocês, seus arrombadinhos Mamãe? Mamãe? Então o Robertinho, o mais sensato dos três Simplesmente... Não é possível Olha o Pinto caindo O Piano O Piano No fundo Meu Deus Meu Deus O Pinto O Pinto O Pinto Não é possível Não é possível O Pinto fez uma queda de 738 metros E continua vivaço Que pintão Que belo pinto Um pinto forte Um pinto resistente O melhor pinto que você já viu Que pinto Você acha que existe pinto melhor? Você pinta como eu pinto? Se você pinta como eu pinto Pintaria? Pintos com cor de pinto? É difícil saber Não sou um pinto